Você nunca assistiu, né? Primeira vez. Vamos lá? Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Não quer sentar, não? Beleza, então vamos lá. Meu nome é Raíssa. Eu vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre como começar na área de análise de dados. Antes de começar, eu queria saber se já tem alguém aqui que trabalha com dados, se está na área já. Levanta a mão para eu saber. Quem está na faculdade? Quem está estagiando? Muita gente da faculdade. Vocês estão direcionando para essa área? Como é que está? Muito bem. Então vamos lá. Meu nome é Raíssa, eu tenho 27 anos. Eu também sou da área de dados. Hoje eu atuo como analista de sistema com foco em dados. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso. Cadê a minha staff? Gente, vou apresentar para vocês a minha irmã. Ela que vai passar os slides para mim. Porque eu não consigo, ou eu falo, ou eu penso, ou eu passo slide. Vai? Então tá, eu coloquei uma mini bio minha aqui. Eu tenho mais ou menos seis anos na área de TI. E um pouquinho de, mais ou menos, uns três anos na área de dados. Que eu estou atuando efetivamente só com dados. Nas horas vagas eu escrevo para o meu blog, Data Tips. Como vocês podem ver. E também compartilho conhecimento em palestras e eventos de TI. O último que eu fui agora é a Campus. Mas eu também participo do SQL CETO, do IDBA Brasil. Dentro e fora de Brasília. Renata, acorda. Então tá, vou falar para vocês um pouquinho sobre o cenário de dados hoje. Como que a gente está para contextualizar vocês. Sobre o quão importante e o quanto está crescendo essa área hoje para todo mundo. Hoje a gente tem uma grande produção de dados nas mídias sociais, redes sociais, empresas. E as pessoas começaram a perceber a necessidade de analisar esses dados. De ter informação a partir desses dados que são coletados nessas redes. Então começou a ter um boom de profissionais. E não tem profissional no mercado que consiga integrar todas essas informações. Que consiga produzir um estudo em cima disso. Então está faltando profissional no mercado. Tem muita informação sendo produzida. E é por isso que eu trouxe isso para vocês. Para ver se a gente consegue direcionar vocês. Para trazer mais profissionais para o mercado. Profissionais bons. Profissional tem qualquer lugar. Mas a gente quer profissionais bons. Atuando no mercado. Então o cenário hoje é de muita informação sendo produzida. Muita gente nas redes sociais. E muita informação para ser analisada. Passa aí. Então tá. Eu quis contar uma historinha aqui de como começou essa questão do data is the new oil. Quem já ouviu essa frase aqui? Pois é. Todo mundo costuma se referir aos dados como novo petróleo. Como novo produto de valor de todas as empresas. De quem quer realmente fazer um estudo. Só que isso aqui foi ficando obsoleto. A gente não quer falar sobre isso. A gente quer trazer a real dimensão dos dados. Para que vocês possam entender como é importante. O quão grande é essa questão de analisar os dados. Então eles começaram a falar que os dados são o novo bacon. Quem gosta de bacon aqui? Eu também. Só que eu achei assim. Gente, bacon. Tem gente que não come bacon. Então as pessoas não vão dar o devido valor. Eu preciso que todo mundo entenda como é importante isso. Então. Eles começaram a brasileirar o negócio. Falar que o dado é o novo petróleo. Falei, beleza. Já está chegando no Brasil. Então todo mundo agora vai conseguir entender. Aí eles começaram a regionalizar o negócio. Dado é a nova tapioca. Tapioca é gostoso. Quem come? Tem muita gente que não come tapioca. Falei, então vai ter gente que não vai entender também. Passa aí. Começaram a falar que o dado é a nova picanha. Quem é vegetariano também não vai dar o devido valor para o dado. Então eu resolvi universalizar isso aí. E eu quis dizer o seguinte. Dado é o quê? O novo café que todo mundo toma café. Todo mundo da área de teia é viciado em café. Então a gente vai dar o devido valor para o dado. Como se fosse o café que todo mundo necessita aqui. Os dados são o novo café da gente. Passa aí. Então eu resolvi escrever um poema muito profundo. Do meu coração para vocês. Mas é uma verdade dura demais para ser dita devagar. Então eu escrevi para vocês. Que é o seguinte. Eu falo. Vocês praticam. E eles contratam. Por quê? Quanto mais a gente praticar isso aqui que eu quis chamar de dicas. Entre aspas. Vocês vão ter oportunidade e portas abertas no mercado. O que eu falo é verdade? Não sei. Mas eu tento direcionar vocês. Então é isso. A primeira dica que eu quis trazer para vocês. É o seguinte. A gente antes de qualquer coisa técnica. Na área de dados. A gente precisa descobrir o nosso perfil profissional. Não adianta eu simplesmente chegar aqui para vocês. E falar assim. Vocês vão aprender banco de dados. Vocês vão aprender uma linguagem da moda. Seja um Python. Seja qualquer outra coisa. Vocês vão ter as portas abertas. Não é assim. A gente precisa direcionar. O que a gente realmente quer dentro da área de dados. Então para ajudar vocês. Eu tracei três perfis. Que inclusive eu escrevi lá no Data Tips sobre eles. das profissões que estão mais em alta hoje. Assim que todo mundo ouve falar. Mas geralmente as pessoas não conseguem correlacionar elas. Ou diferenciar elas de alguma maneira. Então eu trouxe aqui. Todo mundo aqui já ouviu falar do engenheiro de dados. Do cientista de dados. E do analista de dados. Quem aqui sem olhar o slide saberia me diferenciar. O que é cada um desses aqui? Confunde, né? Então vamos lá. O engenheiro, o cientista e o analista. São os profissionais altamente demandados pelo mercado. Só que eles atuam de maneiras diferentes. Geralmente de maneiras separadas. O engenheiro e o cientista. Eles podem atuar juntos. Mas geralmente são caminhos diferentes. E são aprendizados diferentes. Que a gente tem que direcionar. Então o engenheiro de dados. É o cara que... Quem que já ouviu falar de volumetria de dados? Pouca gente. Então a volumetria de dados é todo aquele volume. Toda aquela massa de dados que é produzida. O engenheiro é o cara que vai pegar essa massa de dados. E vai criar uma arquitetura em cima daquilo ali. É como se ele pegasse uma caixa. Cheia de coisa. E organizasse essa caixa para alguém vir pegar. E ler o que está escrito ali. Entendeu? Então o engenheiro de dados é o cara que vai trazer uma arquitetura de dados. E ele vai necessitar de alguns conhecimentos de banco de dados. De linguagem de programação. Porque tem muita gente hoje que é da área de dados e odeia programação. No meu caso. No caso da Laura. Entendeu? Eu mesma tenho aversão à programação. Programa. Se precisar a gente programa. Porque paga. Mas não gosta. Então assim. O cara que quer ser engenheiro de dados. Ele tem que saber que ele vai ter que programar junto com banco de dados. Seja banco de dados relacional. Ou seja, banco de dados não relacional. Então a pessoa que está se direcionando para isso. Ela vai ter que saber que ela vai ter que atuar dessa forma. Então o engenheiro de dados faz isso. O cientista de dados. O cientista de dados vai pegar aquele. O resultado do que o engenheiro de dados. Isso aí no caminho feliz, tá gente? O que o engenheiro de dados produziu. Vai dar uma inteligência para aquilo ali. Ele vai colocar um estudo em cima daquilo ali. E vai entregar uma análise para o usuário final. Ele vai entregar uma ciência, um estudo, informação. Tudo isso a partir do trabalho do engenheiro. Então são duas vertentes que andam juntas. Mas elas podem andar separadas também. A gente pode ter um cara que vai criar ali. E vai entregar para o cientista analisar em cima. Mas é fundamental que o engenheiro atue junto. Então tá. O engenheiro e o cientista fazem isso. Hoje a gente tem um cenário que está em constante crescimento para essas duas áreas. E aí a gente traz o perfil do analista. Alguém aqui conhece algum analista de dados? Tirando vocês. Então, o analista de dados é o cara que vai trabalhar ali com a parte negocial. Ele precisa ter um perfil um pouco mais político. Ele precisa fazer um carinho ali no usuário. Ele precisa ter uma boa comunicação interpessoal. Porque ele vai lidar com o usuário final de maneira direta. Tem muita gente aqui, principalmente na área de TI, que tem dificuldade de falar com o usuário. Eu tinha também. Então, assim, é difícil você chegar e conversar. Meu Deus. Socorro, Wi-Fi. Então, vou continuar falando. O analista de dados, geralmente, é o cara que vai conversar ali com o usuário final. É o cara que vai ali fazer o carinho e tal, que não sei o quê. E vai necessitar ter essa habilidade de conversação um pouco melhor do que o cientista e o engenheiro. Geralmente, o cientista e o engenheiro, eles vão atuar dentro de um cenário mais fechado. E o analista, não. É o cara que vai estar atuando estrategicamente. Então, vai passando, vai passando. Grava aí o café. Mais um. Aí. Então, é isso. Então, a gente tem esses três caminhos que são os mais demandados hoje. Tem os caminhos paralelos também, o AD, o DBA, mas hoje, eles já estão, assim, já estão consolidados no mercado. A gente está falando aqui de profissões que são relativamente novas, né? Para a gente encaminhar vocês. Então, alguma dúvida sobre... Gente, assim, vocês podem fazer perguntar a hora que vocês quiserem também. Só levantar a mão, tá? Então, a gente tem aí o engenheiro, o cientista e o analista de dados. Volta. Então, a minha staff hoje, ela está... Enfim, vamos lá. Feito isso, depois que vocês descobriram o perfil profissional de vocês, vocês se direcionaram, vocês entenderam a real necessidade de saber que um programa, o outro precisa saber conversar, o outro precisa ter uma habilidade interpessoal melhor, a gente vai começar a falar sobre a parte técnica, né? Vai precisar saber sobre banco de dados. Eu já ouvi até cursos de faculdade falando, Ah, você não precisa saber banco de dados para ser analista de BI. Pelo amor de Deus. Não façam isso comigo nem com o meu coração. Tá? Eu vou ficar muito magoada. E se alguém falar isso para vocês, vão falar mentira. Não fala isso. Por quê? Porque toda e qualquer ferramenta de visualização de dados, hoje no mercado, ela utiliza sintaxe de banco de dados. Não existe ferramenta que não utiliza. Se ela não utilizar, se ela disser que ela não utiliza, pelo menos a lógica ela vai usar. Então, é essencial que vocês saibam, pelo menos a sintaxe, pelo menos uma questão teórica de banco de dados, saber aplicar ali um bom join, um bom select, fazer uma boa consulta, isso se tratando de ambiente relacional, para que vocês entendam a lógica de banco de dados. Isso daí vai deixar vocês 50% na frente de um monte de gente que não tem esse conhecimento de banco de dados a fundo. Então, a primeira dica que eu, a segunda dica que eu falo para vocês é aprendam banco de dados. É fundamental, essencial, e vai facilitar muito a integração de vocês com as ferramentas de mercado hoje que a gente tem, tradicionais de visualização de dados. E eu trouxe um exemplo para vocês, para vocês verem. Volta. Aí. Quem aqui conhece a ferramenta chamada Click? É uma ferramenta maravilhosa. Click é uma ferramenta de visualização de dados. Hoje ela tem dois produtos muito bem diferenciados, chama ClickView e ClickSense. A gente conecta o click em fontes de dados e gera lá os painéis, a gente gera análises em cima disso. Só que, para a gente gerar análises em cima disso, a gente precisa de linguagem de código, de script. Então, no script, a gente tem... Está vendo ali que eu coloquei um quadradinho para vocês? A gente coloca um where, a gente coloca um join, a gente coloca um from, um drop table. Tudo isso é sintaxe de banco de dados. Banco de dados tradicional mesmo, relacional. A gente precisa ter essa noção. Imagina vocês, uma pessoa que não tem conhecimento de banco, como é que eu vou explicar para ela que é um drop table? Como é que a pessoa vai lá e escreve drop table? Imagina o que não vai acontecer. Entendeu? Não faz também isso, não. Então, aqui eu coloquei um exemplo de script do click. E eu coloquei também um parâmetro de outra ferramenta, que é a líder de mercado, que é o Power BI. Volta. Aqui, nesse caso do script do Power BI, ele tem um pouquinho mais de complexidade que a gente encontra também no banco de dados. Um left outer, um inner join, um right outer join. Então, tudo isso a gente faz dentro do banco de dados também. Só que explicar isso para uma pessoa que não tem a noção real de um banco de dados, vai ser muito mais complexo do que se você já chegar sabendo a real sintaxe, como que é aplicado isso dentro de um banco. É um analista de BI, exatamente. Por quê? Essa questão de ter a comunicação estratégica, só o analista de BI que ele faz isso. O cientista de dados, ele pode chegar lá e ter essa comunicação. Exatamente. 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 É ele que vai comunicar e é ele que vai entregar essa informação. Vocês ouviram a pergunta dele? Beleza. Então, oi. Quem não ouviu? Levanta a mão. Então, tá. Ele perguntou o seguinte, se o analista de dados é o analista de BI, é o analista de BI. É ele que vai entregar a informação estratégica, é ele que vai construir os dashboards. O cientista de dados também vai construir, só que em posicionamento estratégico, é o analista de dados. É ele que vai ter essa comunicação mais estratégica, mais lá na ponta. E ele tem esse perfil, na verdade. Eu não ouvi, desculpa. Então, não é para fazer. Ela perguntou se o analista de dados é o que faz a apresentação do dashboard. Isso daí já é outro paradigma que a gente tem que entender, que é o seguinte, o analista, ele não necessariamente tem que apresentar. Porque eu defendo uma tese que se você tem que apresentar, é porque não foi bem construído. O seu painel, ele tem que ser intuitivo. Entendeu? Mas ele que vai levar para ser apresentado. É ele que vai conduzir o usuário final ali, a sua área estratégica, para essa construção, para essa entrega, né? Na verdade. Mais alguém quer perguntar? Não? Posso seguir? Vocês entenderam a questão do script? Gabriela? Gabriela? Dificilmente você encontra uma equipe que tem os três. Mas se tiver os três, o analista de dados fica na ponta. Entendeu? Ele não vai atuar lá na engenharia. Ele tem que saber o processo, ele tem que saber como a fonte de dados está chegando para ele, mas não necessariamente é ele que vai fazer o processo de ponta a ponta. Principalmente se a gente começar a pensar em uma questão de uma volumetria de dados muito grande, um big data, alguma coisa assim. Aí sim que o analista de BI não vai atuar. Geralmente o analista de BI trabalha com uma fonte de dados menor, restrita e dados para trás. E o cientista e o engenheiro de dados vai trabalhar em real time, vai trabalhar com uma quantidade de dados muito grande, fonte de dados diferenciadas. Aí vem o no cycle, vem o relacional. Então, assim, são caminhos diferentes. Mas atuam juntos. Se tiver os três na equipe, assim, é um caminho felicíssimo. Sobre os scripts. Alguma dúvida? Banco de dados? Beleza. Então, a terceira dica que eu tenho para falar para vocês, isso aí é algo que acontece muito no mercado de trabalho. As pessoas se especificam somente em uma ferramenta, elas se tornam especialistas só naquela ali. E quando você vai debater com aquela pessoa, aquela pessoa tem outra oportunidade de trabalho, ela só sabe atuar em uma coisa específica. Então, não sejam pai e mãe de uma ferramenta só. Hoje, com a velocidade de ferramentas que aparecem, com a quantidade de coisa que está aparecendo, não tem como a gente se especializar em uma coisa só. Você pode ser o cara daquilo ali, você pode realmente atuar só com aquela ferramenta, porém, o seu mercado vai se fechando. Então, a gente precisa, obrigatoriamente, ter pelo menos conhecimento em algumas outras coisas. Então, não adianta eu chegar aqui para vocês e falar assim, gente, vocês vão aprender só Power BI, vocês vão aprender só Clique, vocês vão aprender só banco de dados, porque o mercado de vocês vai ficar restrito. Então, a gente precisa ter essa diversificação de ferramentas, de conhecimentos, até para que você possa trocar informações, vagas de emprego, portas abertas com outras coisas. Então, não sejam pai e mãe de ferramentas. E o que a gente encontra muito no mercado é isso, são pessoas que realmente abraçam a ferramenta assim, torna filho dela e para o resto da vida, trabalha com aquilo ali. E eu coloquei um exemplo para vocês, a quantidade de ferramentas que a gente tem hoje, para exemplificar por que a gente não pode se tornar pai e mãe dessa ferramenta. Isso aqui não é um décimo de ferramenta que a gente tem no mercado hoje, mas aqui estão os líderes de mercado. Então, a gente tem ferramenta de Big Data, tem ferramenta de banco de dados, tem ferramenta de visualização de dados, de BI aqui, de Data Lake. Sabe o que é Data Lake, gente? Data Lake é um grande volume de dados, concentrado no lugar, só que a gente faz a distribuição para as ferramentas. Então, a gente tem ferramenta de Data Lake, tem ferramenta de NoSQL, vocês sabem o que é NoSQL? Então, a gente tem os dados tradicionais, vocês sabem de banco de dados, e a gente tem os dados não relacionais, que a gente chama de não estruturado, que são os dados que são coletados de maneiras diferentes, são fotos, áudios, tudo aquilo que a gente não consegue coletar de maneira tradicional, a gente transforma em NoSQL, analisa a partir daquilo ali. Então, isso aqui é um pouco das ferramentas que a gente tem. Imagina você, dentro desse contexto aqui, você saber só Neo4j, por exemplo, souber só Power BI. Quantas oportunidades vocês não estão perdendo, deixando de ter pelo menos um conhecimento mínimo em alguma dessas ferramentas? Então, é muito importante que vocês diversifiquem o conhecimento de vocês, até para que vocês tenham mais oportunidades dentro do mercado de trabalho. Passa aí. Alguém conhece alguma dessas ferramentas aí? Muitas? Poucas? Mais de uma? Qual? Python? Python aqui é campeão. Quem conhece Python? Vocês programam em Python? Quem programa em Python? Muito bem. Mais alguma? Beleza, vamos lá. A dica número quatro. Isso aqui, por mais que eu tenha falado para vocês que o cientista, o engenheiro, ele não lida com um usuário na posição estratégica, todas as áreas precisam de habilidade interpessoal. Por quê? Eu vou trabalhar com um cara e ele vai me passar um tipo de informação e essa informação vai passar como se fosse um telefone sem fio. Até chegar na pessoa que vai construir a minha análise de dados, ela pode ter mudado de várias maneiras. Então, eu preciso ter uma habilidade interpessoal para conversar com o demandante, com o que o cara quer, para poder explicar o lado técnico e o lado do usuário final. Porque vocês concordam comigo que quem está na ponta de lá, quem está demandando, ele não tem conhecimento técnico. E eu preciso saber conversar com ele para entender o que ele quer. Então, a habilidade interpessoal hoje é um grande, grandissíssimo diferencial para o profissional que está entrando no mercado de trabalho hoje. Saber conversar, saber dialogar, saber transmitir a sua informação e coletar aquilo que a pessoa está falando traz toda a diferença para você e te torna um profissional ok para um profissional excepcional. Porque sempre você vai construir, sempre você vai atender o que ele está pedindo. Em tese, né? Era para ser. Alguma dúvida sobre habilidade interpessoal? Que vocês queiram perguntar? Beleza. Dica número cinco. Manter o aprendizado. Isso aqui cai lá na dica número três. De estar sempre diversificando o seu conhecimento. A gente tem necessidade de estar aprendendo sempre. Toda hora, todo momento surge uma ferramenta diferente, surge alguma metodologia diferente, seja aplicada a dados, a desenvolvimento, a qualquer coisa. Toda hora a gente tem alguma coisa diferente nascendo no mercado. Ela pode crescer muito, ela pode ficar estagnada ali, mas de alguma maneira ou outra, alguém vai te procurar para saber se você conhece aquilo ali. Então, manter o conhecimento, manter o aprendizado sempre constante, é você estar sempre com portas abertas para vocês. Então, sempre mantenham o aprendizado. Cresçam, estudem, leiam. Eu, dando um exemplo para vocês sobre a questão do aprendizado, eu tinha muita necessidade de escrever o que eu estava aprendendo aquilo ali, foi por isso que eu criei o Data Tips. Porque eu realmente, eu ficava parada e eu ficava, meu Deus, eu preciso compartilhar isso aqui com alguém, alguma coisa, tipo, por mais que as pessoas não vão ler, eu queria colocar na internet aquilo ali. Então, eu comecei a escrever, e escrever para o Data Tips me trouxe um parâmetro completamente diferente. Porque eu comecei a ter noção de outras ferramentas que estavam surgindo no mercado. Então, assim, escrevam, publiquem, façam blog, façam vídeo, façam qualquer coisa, para manter o conhecimento de vocês atualizado. Oi? Hoje, ele perguntou se eu tenho dica de onde buscar o aprendizado. Então, hoje a gente tem N plataformas que vendem cursos, a gente tem livros. Então, depende muito do direcionamento que você quer. A gente tem a Udemy, que é super acessível e traz alguns cursos muito bons. A gente tem livros muito bons. Eu sou mais das antigas que eu gosto de ler. Então, assim, o conteúdo, livros que estão sendo publicados. Mas a gente pode buscar em YouTube, a gente tem maneiras gratuitas, enfim. Depende muito do que você vai querer fazer. Entendeu? E aí você direciona no Google mesmo. Você, ah, eu quero fazer um curso disso, um curso daquilo. Tem curso que é presencial. Então, depende de onde você quer atuar. Mas, geralmente, a internet tem bastante coisa, tem bastante conteúdo. Principalmente relacionado a dados. A não ser que seja uma ferramenta muito nova, alguma coisa que está surgindo agora. Mas as comunidades, assim, na internet, elas se formam muito rápido. Sobre uma ferramenta, ou algum aprendizado, alguma metodologia. Então, internet é o caminho. Assim, ao meu ver. Mais alguma pergunta? Pela sua experiência, você acha que nesse mercado de dados, assim, analista, cientista, alguma coisa, o conhecimento tem que ser formal, acadêmico, numa universidade, ou fazer, igual você falou, os cursos de internet que são livres, que, na verdade, você adquire conhecimento, mas não tem comprovação, né? Como que é isso para o mercado? Então, vou dar um exemplo próprio para vocês. Eu não sou formada, tá? Estou me formando esse ano. Faz a diferença? Faz diferença. Muitas e muitas vagas, elas cobram o ensino superior completo. E tem que ter. Eu estou sentindo, na pele, a falta do ensino superior. Mas, eu estou atuando sem estar formada. O profissional mesmo, o bom profissional, ele não vai depender de curso, ele não vai depender de formação. Ele tem que ser bom por ele mesmo. Mas, a falta do ensino superior dificulta o seu caminho. Entendeu? Não vou negar que o ensino superior, sozinho, ele já te abre portas. Só que você precisa buscar outros caminhos, certificação, especialização, cursos, workshops, tudo isso, para te direcionar e te trazer um conhecimento melhor. Não adianta. A gente tem que estar sempre buscando isso daí. Agora, o ensino superior, hoje, eu vejo a essencial. Não tem como, não tem para onde correr. Tem que formar. E até o cara da rádio, esqueci o nome, da Rádio Nacional, ele me perguntou essa questão de, esqueci o nome do menino. Eu vou lembrar a pergunta que ele fez. Foi exatamente sobre isso. Ah, tá. Se a faculdade, ela direciona para você, para ser um analista de dados. Gente, não direciona. Você entra e é o currículo tradicional mesmo. Lá dentro, você tem algumas matérias tradicionais de banco de dados. Você tem que buscar por fora isso. Então, você aprende o banco de dados, alguma coisa por cima ali e você se direciona do lado de fora. Você busca uma especialização, uma ferramenta, alguma coisa e vai junto com a faculdade caminhando para ter esse curso. A faculdade tradicional, ela não traz essa formação nem de analista, nem de cientista, nem de engenheiro. Pós-graduação traz. A gente tem mestrado, tem após, tem... Enfim, depois da faculdade, você consegue. Antes disso, na graduação, não existe ainda. Embora seja muito necessário a gente formar profissionais somente de dados, ainda não tem. Mais alguém? Só um comentário com relação a conteúdo. Existe o... E o da City? E o da City? E o da City, é. Existe a... Tinha a versão em português, que eles têm os nanodegrees, que é parecido com a graduação e é muito bem visto no mercado. Só para falar que existe o E o da City, só que só tem a versão em inglês agora, mas eles mantêm o nanodegree também. Exatamente. Assim, existe o custo também, mas eu acho que a questão do nanodegree, ele é muito válido. Ele é um excelente curso. Essas formações... Essas formações que a gente encontra da Udacity, elas são excelentes. Elas têm um valor de mercado muito bom para atuar. As pessoas costumam valorizar muito quem faz os cursos da Udacity. É só para complementar no caso. A gente recebe muito currículo com um monte de certificação. Gente, a Laura é dona de empresa. Olá, prazer. Se mostrem. A questão do aprendizado constante é extremamente importante, mas não saia o atirando para todos os lados. Exatamente, tem um foco. É muito complexo você receber um currículo que você olha, a pessoa tem 300 certificações, ela não teve nem tempo de desenvolver aquele conhecimento que ela absorveu. Então, não necessariamente uma graduação, um curso, um certificado que você tire vai te garantir uma vaga ou vai te garantir um posicionamento no mercado de trabalho. Na verdade, assim, determina uma diretriz, segue nela, se especializa nela, você vai conseguir um emprego nela, especialmente na área de dados. Eu sou da área privada, eu contrato pessoas e eu sei o tanto que é difícil você achar um profissional no mercado que tenha esse know-how, mas, assim, não façam isso. Pega lá 400 cursos, coloca no currículo 400 cursos que um não tem nada a ver com o outro, achando que vocês vão conseguir alguma coisa. Na verdade, vocês vão fazer o contrário. Eu vou olhar, vou falar assim, nossa, a pessoa sabe tudo, mas talvez não saiba nada. Exatamente. É só isso. Eu estava, até um mês atrás, eu estava trabalhando junto com a Laura e boa parte dessa questão do perfil do profissional, ela me ensinou muito em relação a isso e é isso que eu estou falando para vocês. Uma coisa que ela sempre trouxe nas entrevistas, sempre falou para a gente dentro da empresa, essa, a questão do diferencial pessoal, né? Da habilidade interpessoal, da habilidade de poder se comunicar e a questão de colocar no currículo coisas que você não atuou e você não sabe é realmente muito complexo, né? Eu tenho o maior pavor disso, de você falar que sabe e realmente não saber o que você está falando. Eu acho que isso é um tiro no pé gigantesco, até porque o mercado de TI de Brasília é minúsculo. Então, assim, uma hora ou outra, alguém vai saber que você está inventando coisa, está colocando coisa a mais no seu currículo. Então, isso é uma coisa que tem que ter muita atenção, muito cuidado para não falar que você sabe e chegar lá na hora H, você dar um drop table e acabar com o banco, né? Que você não sabe o que você está fazendo. Próxima dica. E é isso que a Laura falou. Questão do currículo. Quem não é visto não é lembrado. Eu estou de posse do meu conhecimento, eu já me direcionei, eu já fiz tudo, eu fiz cursos e agora eu realmente quero atuar nessa área. Eu tenho certeza que eu quero trabalhar com isso. Eu vou começar a me mostrar. Manda currículo, começa a mandar currículo, começa a fazer networking, começa a conversar com as pessoas, tentar atuar na área, seja estágio, seja um trainee, qualquer coisa. Para você entrar na área de dados, você tem que ser visto, as pessoas têm que saber o que você quer, entendeu? Por mais que tenham muitas vagas, como tem uma demanda muito grande hoje, você tem que ter um diferencial que vai te fazer ficar ali naquela vaga, entendeu? Então, se mostrem, mandem currículos, procurem, façam networking, porque é aquela coisa. Quem não é visto, não é lembrado, isso vale para, eu acho que para tudo, né? E é isso. Alguém tem dúvida, quer comentar alguma coisa? Não. Não. Está ligado? Está ouvindo? Oi, eu sou a Camila, sou engenheira florestal, e queria só, então, já que a gente tem dúvidas, complementar que eu sou de uma área que não aprende nada de programação, e hoje eu trabalho com banco de dados, estou coordenando um trabalho de migração de dados, sou analista de negócios, então, é super possível também para profissionais de outras áreas. Eu vejo que empresas um pouco mais, com essa visão mais nova, elas querem, exigem sim o nível superior, mas não necessariamente numa área de TI, então, outras áreas também estão tendo espaço nessa questão de tecnologia, banco de dados, né? E um curso que me ajudou muito a aprender SQL foi do Coursera, não sei se vocês conhecem, mas o SQL for Data Analytics and Business Intelligence, acho que é esse o nome. Qualquer coisa, depois posso passar para vocês. Mas ele começa bem do básico e vai seguindo até chegar no tablô, então, é uma dica assim que eu passo para todo mundo, é em inglês, mas é muito 10, vale muito a pena. A questão do inglês também é muito importante, a maioria dos materiais hoje que são encontrados para estudo, eles estão em inglês. Tem bastante material em português, mas a maioria está em inglês, então, é muito importante assim, manter um inglês técnico ali, pelo menos, para conseguir ler alguma coisa, ler um livro, então, o inglês também é uma questão fundamental. Como é o nome dela? Maria? Camila? Camila. Minha irmã também, engenheira florestal. só que ela não quer atuar com o TEI, que pena. Mais alguém quer perguntar? Meu nome é Camila também. Oi, Camila. E a minha pergunta está um pouco alinhada, da Camila, porque eu sou de uma área que também não aprende nada relacionado à ciência de dados, só que eu vi que o mercado de trabalho tem pedido bastante. Eu sou internacionalista e eu queria saber se você consegue falar um pouco sobre o mercado de trabalho para quem é da área de humanas, sociais, na ciência de dados. Eu vou te dar um exemplo que é um projeto que eu estou atuando agora, tem um tempinho que eu já dou consultoria. É uma área que eu não esperava que eu fosse atuar, mas que me surpreendeu completamente que é a área de agricultura. Então, hoje, desenvolvo um projeto atuando junto com o pessoal da agricultura. Então, a gente faz um projeto de agricultura de precisão e a gente traz a questão da análise de dados para a agricultura, que é completamente humana, tem a parte de cálculo, mas ela é completamente humana. Então, a questão de enxergar uma tecnologia não é puramente só assim dentro do ambiente que a gente está inserido. A tecnologia, ela está em tudo hoje. Então, você pode aplicar a saúde, a agricultura, enfim, você pode aplicar a N, N, está afinada, N áreas que você, talvez assim, a gente olha e fala assim, nossa, aqui não tem como você aplicar a tecnologia, mas na verdade, precisa de alguma automação, precisa de algum processo, alguma coisa. Então, a tecnologia, ela pode ser inserida em diversos contextos que a gente talvez nem imagine. Existe possibilidade, existe mercado, existe gente buscando pessoas que tenham essa visão diferente, justamente os anjos que eles falam de startups, essas coisas, porque realmente você pode aplicar coisas diferentes, entendeu? Automatizar, fazer uma análise, e essa, justamente, essa questão da agricultura foi uma coisa que me surpreendeu e dá super certo, assim, comecei a pesquisar e comecei, sem saber nada também, falei assim, cara, o que eu entendo de agricultura? Eu entendo de banco de dados e a gente foi trazendo, nossa, a gente consegue trazer dados de uma coisa, a gente consegue trazer dados não estruturados, então, realmente, essa questão da aplicação em outras áreas, ela é completamente possível, existe e tem demanda, basta que alguém tenha um olhar tecnológico para uma coisa não tradicional, entendeu? E, até um exemplo que eu vou te dar, na entrevista que eu dei ali agora, ele me perguntou assim, me fala um case de sucesso, isso aí eu cito sempre que é o título da Alemanha aqui, no Brasil, entendeu? A Alemanha, ela aplicou a análise de dados nos jogadores, né, ela fez a análise de dados de produtividade dos jogadores, como eles estavam jogando em campo, e a partir disso aí, eles construíram lá um painel e foram analisando jogo a jogo e a gente sabe, né, no que que deu, né, eles foram campeões, recentemente agora, o Liverpool, quem ganhou lá a Champions League? Foi o Liverpool? Foi o Liverpool. O Liverpool também aplicou a análise de dados em tempo real, tipo, eles tinham lá o robôzinho que assistia o jogo, que fazia todas essas métricas, questão do machine learning, tudo isso foi aplicado e a gente nunca pensa, pô, análise de dados com futebol, que é uma coisa assim, que você, o que que pode ser aplicado aqui? Alguém foi lá e viu que realmente tinha como, entendeu? E foi lá e fez e o que que aconteceu? O Liverpool foi campeão. Então, a gente consegue, vocês aí que estão começando, que tem um olhar empreendedor, começam a procurar umas coisas diferentes aí, abrem startup, quinta-feira eu vim aqui, tinha um monte de gente procurando aqui, anjos, né, eles ficam escondidos assim, observando, procurando gente para investir. Então, talvez, aqui está o caminho para vocês, eu tenho uma ideia, talvez não seja uma coisa absurda, entendeu? Então, tem campo. Mais alguém? É Instagram, segue lá, gente. Vou deixar daqui a pouco o contato dele aqui para vocês tirarem foto. É o seguinte, eu queria saber como é a aplicabilidade de metodologias ágeis hoje dentro do mercado de... de TI, de dados. De banco de dados. De análise de banco de dados. Hoje, a gente tem as metodologias tradicionais, vocês conhecem de metodologia de desenvolvimento aqui? Scrum, PMP, então, a pergunta dela foi exatamente isso, como é que é aplicado? Hoje, no cenário de dados, é diferente você aplicar uma metodologia fechada para BI, para engenharia, para cientista, é difícil. O que você pode fazer? A gente mescla isso, é uma coisa que até a Laura faz na empresa, a gente mescla algumas... Ah, gente, como se eu estivesse lá. Está no coração. Elas mesclam essa questão da metodologia. Então, não tem como você, hoje, ir lá e aplicar só uma metodologia, ferro e fogo ali, uma coisa fechada. É impossível. Eu acho que nem para desenvolvimento hoje a gente aplica só uma coisa. A gente tem diversas metodologias para conduzir da melhor forma o projeto, entendeu? Aproveitando a oportunidade de perguntar sobre o campo interdisciplinar, existe um outro campo ali que é o analista de negócio. Hoje, você pode ter uma especialização em qualquer área que não seja de TI, você pode atuar como analista de negócio direcionado para análise de dados, o que é extremamente importante. Hoje, a maioria dos profissionais que atuam com consultoria, eles não atuam necessariamente em um único tipo de projeto. você atende vários tipos de cliente com vários negócios distintos, então, acaba que você vai ser interdisciplinar. Então, o quanto mais conhecimento você tiver num campo que não seja único e exclusivamente técnico, você pode canalizar esse conhecimento que você tem e direcionar ele para uma parte de TI, que foi o que a Camila lhe fez. então, o direcionamento que ela fez foi excelente e o que eu indicaria para quem me perguntasse a mesma coisa. Ah, Laura, eu sou internacionalista, eu sou de engenharia florestal, eu sou de contábeis, eu sou de direito. Pode ver que qualquer cliente você vai ter uma necessidade de analisar um negócio específico. Ah, beleza, Laura, eu não sou de TI, então eu não posso trabalhar na área. Não, você pode trabalhar na área, inclusive, você é extremamente necessário. Pode ir dentro. Você passa, Raíssa vai concordar comigo, você como técnico, você passa a ser cada vez menos técnico, porque você passa a ser um pouco mais consultor do que engenheiro. Você começa a entrar, mas tem mais contato com o cliente e isso agrega qualidade para o produto que você está entregando. Então, quanto mais próximo você chegar do seu cliente, quanto mais próximo da linguagem dele, mais você vai agregar qualidade e mais você vai fazer diferença no mercado. Porque você vai chegar lá e vai falar assim, ah, beleza, eu sei programar Python, beleza, vou contratar uma pessoa para entregar Python. Mas se eu chegar para ele e vai falar assim, olha, com Python você consegue fazer isso, porque vai resolver o seu problema sim, depois você vai ter isso aqui de resultado. Ele vai falar, quero você. Porque hoje em dia, o seu cliente, ele não quer um técnico, ele quer resultado. Então, quanto mais próximo você chegar do resultado dele, mais você vai destacar no mercado de trabalho. Assim, sejam técnicos, mas coloquem um, uma carcaça humana. Um lado humano. E geralmente, o cara que vai te contratar, por exemplo, ele quer um cara de Python, geralmente ele não sabe o que o cara de Python faz. Mas ele quer, entendeu? Eu quero um cara de Python, ele vai contratar um cara de Python e não vai atender o problema dele. Então, ele precisa de uma pessoa que vai direcionar ele, vai falar assim, seu problema vai resolver com isso, com isso e com isso. O cara que dá um direcionamento para o cliente, brilha o olho do cliente, entendeu? Ele se sente ali como se tivesse um carinho no coração dele. Ele fala, cara, esse cara resolveu o meu problema, entendeu? Mesmo ele não sabendo o Python, ele sabe outras coisas, ele trouxe aqui a resolução do meu problema. É isso que eu quero. É exatamente o que a Laura falou. Olá, bom dia. Olá. Meu nome é Nayara, eu sou advogada e trabalho muito com direito digital, é minha área de especialização, inclusive, muito com startups, enfim, e esse ano comecei a trabalhar com a lei de produção de dados. E eu estou vendo extremamente necessidade de justamente fazer essa interdisciplinaridade com a área de TI e ter que estudar cada vez mais. Então, sua dica foi ótima, Camila, do curso. Apesar da parte de consultoria e da parte da lei, eu vejo muito a necessidade de entender também da parte técnica, do que é um banco de dados, de como ele funciona, até para aplicar melhor. E eu queria saber de você, inclusive, o que já está sendo feito em relação a isso, se possuem ferramentas que facilitam o meu trabalho, inclusive, e como que a comunidade está reagindo em relação a isso, se já existem, enfim, técnicas, alguma coisa assim que facilite a segurança da informação. Então, hoje existe uma área dedicada a isso, a segurança da informação. Eu sei que, aplicado à advocacia, a gente tem muito conteúdo relacionado à blockchain, alguma coisa assim que facilita a segurança. Mas, a questão da análise de dados vai mais para a ciência, para onde a gente vai conseguir construir uma inteligência em cima disso aí. Então, hoje, aplicado à advocacia, o meu conhecimento é esse, até porque, assim, tem tantas áreas que eu não consigo falar com propriedade sobre só advocacia. Eu tenho advogados na família, mas eles não aplicam a tecnologia. mas, assim, o que eu sei é basicamente isso. Existem os caminhos que têm uma linguagem mais fácil para quem não é da área de TI, que é justamente esses cursos que pegam as áreas finalísticas, que não são direcionadas à área de TI. Então, o que eu deixo para você é isso. Existe, existe realmente áreas direcionadas à segurança da informação, a LGPDI, todas essas existem realmente, só que eu não consigo hoje falar, a advocacia é isso, entendeu? Mas existe, eu sei que tem. Mais uma. Oi. Eu sou da área de humanas, eu sou da área de comunicação social e hoje eu sinto muita necessidade de... Uma área que tem me instigado muito é jornalismo de dados. Mas parece que você está procurando uma agulha... É um tema muito novo. ...num palheiro. É um tema muito novo. Eu queria dicas a respeito disso, porque como assessor de comunicação, às vezes eu sinto que algumas ferramentas não entregam o que eu gostaria exatamente de pesquisar e, por outro lado, às vezes eu sinto que eu não sei o que pesquisar com as ferramentas que eu tenho na mão. Exatamente. Você tem a ferramenta e não consegue chegar no resultado. Exatamente. Falta do conhecimento técnico. Alguma dica nesse rumo? Então, eu comecei a sentir um burburinho maior de jornalismo de dados aqui na campus, inclusive. Tem muita gente falando disso. Eu acho que em breve deve ter algum curso, alguma coisa saindo em relação a isso. Eu, sinceramente, se eu fosse aplicar jornalismo de dados, eu começaria em mídias sociais. Entendeu? Aquela questão de análise de mídias sociais, porque hoje toda a informação ocorre muito rápido nas redes sociais. Então, eu iria para esse lado, se fosse uma coisa mais séria, talvez uma leitura de jornais, alguma coisa assim. Ferramenta, é muito complicado eu te direcionar para uma ferramenta, porque eu preciso saber a sua necessidade, o que você realmente vai atuar, talvez seja uma notícia mais, sei lá, uma tragédia, ou uma festa, alguma coisa, vão ter direcionamentos diferentes de atuação em relação à leitura do seu dado. Então, jornalismo de dados é o que eu estou ouvindo muito aqui agora, vou até me interar disso aí, porque eu gostei da questão do tema, mas realmente te direcionar uma ferramenta, eu não posso, porque eu não sei a sua necessidade. Não, só ia me corrigir, esse curso que eu faço alguns cursos do Coursera, que são cursos de universidades de fora do país, a maioria. Coursera, gente. Então, eles têm esse renome das universidades, mas esse que eu comentei é do Udemy, e o nome é MySQL for Data Analytics and Business Intelligence. Só me corrigindo aí. Coloca lá, MySQL para BI, que vai aparecer bastante coisa. seja MySQL, SQL Server, Oracle, Postgres, todas essas têm praticamente o mesmo tipo de sintaxe, a mesma lógica. Então, qualquer desses cursos que nem a Camila ali falou, que vocês fizerem, vocês vão chegar no mesmo resultado. Oi. Oi. Oi, Raíssa. Oi. A minha dúvida é com relação a achar essas vagas de análise de dados. Eu tenho visto muitas vagas de análise de sistemas, mas nada é direcionário a essa área. Eu até tenho experiência com isso, mas não estou achando nenhuma vaga. Eu queria saber onde o melhor meio de procurar isso para poder chegar lá. Eu vejo muita, muita, muita vaga no LinkedIn, por incrível que pareça. Às vezes a gente acha que o LinkedIn não te direciona, mas as vagas mais sérias mesmo que as pessoas estão procurando... Já estou acabando. Eu vejo no LinkedIn. Então, assim, procura no LinkedIn, procura... Ele tem aquela questão premium que te mostra para as pessoas que estão pesquisando. Eu realmente, quando eu tenho que olhar alguma coisa, eu vou direto para o LinkedIn. Porque esses outros sites, não que eles não tenham credibilidade, mas a gente realmente, às vezes, não consegue ver a descrição. Essas coisas que a gente recebe no e-mail, muitas vezes tem que ler a descrição para saber que se trata de um analista de dados, igual foi o meu caso. A vaga... Hoje eu sou contratada como analista desses temas, mas eu só atuo com dados. Entendeu? Então, assim, a gente tem que olhar muito. Essa questão do LinkedIn para mim é o melhor. Passa aí, Renata, rapidinho, que já acabou o meu tempo aqui. Gente, a fotinha do Datatips está aqui, é só escanear com o Instagram que vocês vão conseguir me seguir lá. Dá aquela moral lá para o Datatips, tem bastante dica lá para vocês. Todas são de dados, tem mercado de trabalho, tem sobre ferramentas, tem sobre o gráfico da Gartner. Pode entrar lá que tem bastante coisa. beleza? Beleza? Tem gente tirando foto ali ainda. Passa o próximo? Não, não, não passa não. Aqui estão meus contatos, quem quiser tirar foto também, quiser conversar um pouco mais, pode mandar. Inclusive, o Nani, o LinkedIn está aqui também. Geralmente, eu deixo o LinkedIn nas palestras justamente por conta disso. E o Datatips lá no Instagram. Posso passar? Beleza? Queria agradecer aqui rapidinho só o pessoal da organização, agradecer a minha irmã, que ela me deu todo o apoio para conseguir falar com vocês sobre organização também. queria agradecer a Laura que está ali, que ela me apoiou muito também aqui em relação ao conteúdo. E ao Diogo também, que me apoia também lá no Datatips, traz sempre umas ferramentas novas para a gente postar lá. É isso. Passa o próximo? Obrigada, gente. Obrigada, Silvio. Aplausos.